Eles equilibram tanta coisa na bandeja, copos, bebidas e várias porções de comida. Quem nunca se perguntou como eles conseguem sem deixar cair nada? Esse é o ofício dos gações e com a experiência, como o Leandro tem, que já se tornou chefe dos gações neste restaurante, carregar uma bandeja é facinho. Algumas vezes já caiu um copo, uma cerveja, mas hoje está tudo sob controle. Você gosta do que faz? Gosto. A rotina desses profissionais é de um trabalho muito árduo, pois geralmente trabalham o dia todo e até mesmo no período noturno, muitas vezes virando à noite trabalhando. São capazes de atender a inúmeras mesas ao mesmo tempo. Também não podemos esquecer que este não é só um trabalho do homem. Hoje em dia existem muitas garçonetes competentes. Você sendo garçom tem a oportunidade de conhecer várias pessoas, está interagindo. Isso é muito bom e acredito que um local desse como o Amplo, chegando cada vez mais pessoas, a gente tem um resultado positivo e todo mundo sai satisfeito. Apesar do serviço cansativo, todos deixaram bem claro para a nossa equipe de reportagem que amam a profissão. Uma profissão muito boa, agradeço o que eu aprendi hoje e o conhecimento que eu tenho.